Olá! Na última segunda-feira, dia 17 de junho, nós tivemos uma sessão ordinária por aqui, com duas aprovações unânimes e um pedido de adiamento. E agora eu trago para você, em minutos, um resumo de tudo o que rolou na segunda-feira aqui no plenário. Após pequeno e grande expediente, a ordem do dia se iniciou com uma discussão a respeito de um projeto de lei da Prefeitura que revisa todo o plano de gestão integrada dos resíduos sólidos aqui em nossa cidade. Após um pedido de adiamento pela vereadora Rosiello na semana passada, a matéria agora foi aprovada por unanimidade dos votos e traz consigo políticas públicas para o controle correto do lixo em Botucatu. Em seguida, o PL 70, de iniciativa do vereador Sargento Laudo, que denomina de Dorival Joaquim de Oliveira a Rua 7 do residencial Carnieto 1, recebeu pedido de vista por parte de seu próprio autor e deve retornar à discussão na próxima sessão. E finalizando a plenária da semana, o PL 71, de autoria do presidente Kula, denominou de Zilda Benedita Oliveira, Nena, a Rua 2 do residencial Carnieto 1. Em tribuna, o vereador autor comentou sobre a biografia da homenageada. Além das aprovações do dia, no pequeno expediente, o plenário aprovou 12 requerimentos e três moções, encaminhou duas indicações e deferiu um voto de pesar. E este foi o nosso Sessão em Minutos desta semana. Não esqueça de curtir esse vídeo, de assinar o nosso canal no YouTube e também de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar bem informado sobre o seu legislativo. Até semana que vem. Tchau!